Olá amigos, é um prazer participar da edição de 2021 do Fopa, esse fórum que conecta o setor público e o setor privado. Eu agradeço aos organizadores pelo convite, Agostinho Turbian, Benítez, Arnoldo Valdi, também ao doutor Geraldo Alckmin e ao Mário Garneiro. Falar de sustentabilidade em São Paulo é algo muito bom, uma vez que a CETESB tem a sua atuação há 53 anos e o licenciamento ambiental é uma ferramenta de conservação e não apenas de controle, pois nós temos diversas medidas de mitigação e de compensação dos impactos nas mais diversas atividades produtivas que tem funcionado e feito do nosso estado um estado bastante avançado. Desde a década de 70, no estado de São Paulo, a CETESB faz essa atividade e controla as atividades potencialmente geradoras de poluição. Também em função da excelência dessa companhia na fiscalização e no monitoramento da qualidade ambiental, por isso a CETESB foi escolhida como centro regional da Convenção de Estocolmo sobre poluentes orgânicos persistentes para América Latina e Caribe. Nessa condição nós promovemos assistência técnica, capacitação, transferência de tecnologia e fornecimento das capacidades técnicas, institucionais e legais sobre os POPs aos países dessa região e também a outros estados brasileiros. De modo geral, a criação dos procedimentos que vão ser observados pela atividade produtiva, além de ser um foco de atuação da CETESB, serve de parâmetro para as agências de outros estados e influencia diretamente a produção normativa desses entes. Assim, São Paulo é exemplo para a proteção do meio ambiente e não um obstáculo às atividades econômicas. Ao contrário, nós podemos dizer que o estado mais industrializado da nação e também um dos mais populosos apresenta uma legislação até mais restritiva do que a federal, mas mesmo assim é um estado que tem avançado no licenciamento, tendo os dois últimos anos como os anos mais eficientes em números de licenciamento. Em termos práticos, nenhuma lei será suficientemente eficaz se não for convertida em políticas públicas e também apropriada pela sociedade. Por isso eu acredito em pessoas e creio que a população tem dado uma mensagem clara de que não podemos mais tolerar a má administração dos recursos ambientais, reforçando o papel dos governos locais. E mais uma vez, o estado de São Paulo tem sido exemplo em prol das ações cada vez mais sustentáveis. Eu relembro aqui o programa Nascentes, iniciado em 2015, como símbolo de atuação conjunta entre o poder público e os particulares, otimizando os recursos ambientais, otimizando também aquilo que pode ser feito com maior ganho ambiental. Esse programa, na verdade, com uma estrutura institucional relevante nessa união, fez com que uma ferramenta de encontro de áreas viabilizasse a recuperação de mais de 22 mil hectares, ou seja, quase 38 milhões de mudas plantadas. E outro exemplo, não menos importante, é o Acordo Ambiental São Paulo, lançado pela CETESB em novembro de 2019, com o objetivo de incentivar empresas, entidades e municípios paulistas a assumirem compromissos voluntários de redução de emissão de gases de efeito estufa. Partimos de pressupostos que tocam no ponto de se somar esforços para redução dos gases de efeito estufa, melhorar a eficiência hídrica e energética e ampliar as ações de responsabilidade socioambiental, de forma que o setor produtivo e os municípios possam agir com maior eficiência e menor intensidade de emissões de carbono. Desde o seu lançamento, tivemos a adesão de centenas de empresas e a expectativa é que o apoio técnico governamental crie um ambiente que possa cooperar, trazer maior cooperação para a implementação de tecnologias e soluções inovadoras rumo à economia de baixo carbono. Para encerrar, eu gostaria mais uma vez de parabenizar a organização desse evento. Eu sempre estimulei a participação das instituições públicas nas quais atuei, seja à frente da Secretaria do Meio Ambiente, da CETESB ou da Superintendência de Gestão Ambiental da USP, no sentido de que nós precisamos nos unir e cumprir o ODS 17, ter o setor público e o setor privado atuando conjuntamente. E o FOPA é um momento, um fórum em que isso pode acontecer. Parabéns mais uma vez pela organização desse evento. Obrigada.